Olá, boa tarde. Estamos de volta com as informações do governo federal. O Ministério das Cidades divulga em instantes os balanços dos serviços de água esgoto e manejo de resíduos sólidos urbanos referentes ao ano de 2014. A repórter Luana Karen tem ao vivo as informações. Bom, Luana, esse é um serviço que tem melhorado nos últimos anos, o que contribui e muito para a qualidade de vida dos brasileiros, né? É isso mesmo, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos. Os relatórios que vão ser divulgados hoje têm como base o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, com dados de 2014, e mostram os índices de evolução dos serviços de água e esgoto sanitário no país. Segundo o Ministério das Cidades, o governo federal investiu cerca de 104 bilhões de reais entre 2007 e 2015 nos serviços de saneamento básico, que inclui oferta de água potável e de tratamento de esgoto. E os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, têm contribuído para a melhoria desses serviços, como você bem informou. O repórter Ney Pereira foi conferir uma dessas obras em Águas Lindas de Goiás. Veja na reportagem. A população de Águas Lindas de Goiás, cidade localizada a apenas 35 quilômetros de Brasília, ainda não conta com esgoto tratado. A situação começa a mudar com a construção de uma estação de tratamento de esgoto e da instalação da rede coletora por toda a cidade. Quando entrar em operação, cerca de 85% da cidade terá esgoto tratado. Dona Nilva está ansiosa para se livrar das fossas. Aqui a minha fossa entra frequentemente e tem que estar pagando o caminhão, 180 reais para desvaziar a fossa. Aí é um transtorno muito grande. A minha instalação já está pronta, esperando o esgoto. A rede coletora está em construção pelo município com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal. São 119 milhões de reais. Já a estação de tratamento é financiada com recursos do FGTS. São 100 milhões de reais para a obra que é feita por um consórcio, formado por duas empresas. A estação de tratamento de esgoto daqui de Águas Lindas de Goiás vai atender até 500 mil pessoas, mais que o dobro da população de hoje. São quatro tanques como este que vão processar até 310 mil litros de esgoto por segundo. O PAC Saneamento conta com 943 empreendimentos de esgoto sanitário em todo o país, no valor de 34 bilhões e meio de reais. Nesse conjunto de obras está o apoio à construção de cerca de 500 estações de tratamento de esgoto. Segundo informações do Ministério das Cidades, já foram entregues 283 empreendimentos, incluindo obras de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. No caso da estação de Águas Lindas de Goiás, o benefício ambiental será também para a região. Evita que haja contaminação na bacia do Rio Descoberto, na Barra de Descoberto, que é a bacia que abastece boa parte do Distrito Federal. O município poderá receber recursos do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas, o PRODES, da Agência Nacional de Águas, a ANA. Ele é um programa que tem dois grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é retirar a carga poluidora dos nossos rios e o segundo é investir na gestão de recursos hídricos, tanto que a gente envolve, junto com as companhias de saneamento, os comitês de bacias e outros órgãos, no sentido de ter uma gestão mais coletiva. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVIS, autorizou na segunda-feira o registro de um teste rápido para identificar o contágio de uma pessoa pelo vírus Zika. O produto, desenvolvido por um laboratório canadense, é capaz de detectar em até 20 minutos se o paciente está ou esteve infectado pelo Zika. Atualmente no Brasil, o exame mais usado para diagnosticar o vírus é o PCR, que só aponta a infecção na fase aguda da doença. Já o novo teste rápido é capaz de identificar se o paciente teve a doença depois do fim dos sintomas, porque faz a detecção pela presença de anticorpos. A decisão da ANVISA já foi publicada no Diário Oficial da União. E nesta terça-feira, o ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, lançou uma plataforma virtual com informações consolidadas sobre os portos do Brasil. Desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, o novo sistema consolida as informações sobre os portos brasileiros a partir de diversas fontes, como a ANTAC, o IBGE e a companhia DOCAS. E o novo site já estreia com a notícia de que os portos brasileiros registraram uma marca histórica em 2015. A movimentação de cargas nos portos do país bateu recorde em 2015. Superou mais de um bilhão de toneladas pela primeira vez na história. O volume é 3,9% maior que o movimentado em 2014. As informações estão na nova plataforma WebPortos, que reúne dados dos terminais portuários brasileiros. É uma ferramenta online que apresenta informações em um formato gerencial, ágil e interativo sobre todos os portos administrados pela Secretaria de Portos da Presidência da República. Os dados disponíveis são informações gerenciais e de infraestrutura, cargas movimentadas, arrendamento, ações do Programa de Aceleração do Crescimento e área para downloads de documentações. Além disso, configura-se como uma radiografia do Sistema Portuário Nacional. A intenção do portal WebPortos é auxiliar na tomada de decisões estratégicas e oferecer transparência de informações do setor para o público em geral. Oprimamos pela transparência e ofertamos uma ferramenta que estará subsidiando as decisões e planejamentos de quem atua no setor portuário, mas também será uma ferramenta para que a imprensa utilize, para que o cidadão comum possa conhecer mais a respeito desta atividade tão importante para o Brasil. Em busca de um melhor desempenho na economia mundial, os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, criaram um banco de desenvolvimento já conhecido como o Banco do BRICS. Com sede na China e em operação desde o ano passado, a nova instituição foi montada para financiar projetos de infraestrutura nos países do bloco. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães participou do programa NBR Entrevista e falou sobre os objetivos estratégicos do banco e a importância dele para o Brasil e os países associados. Então, digamos, a expectativa é de que, a expectativa é sempre essa, é óbvio, de que o país venha a ter mais recursos do que poderia obter no mercado internacional a taxas menores e, portanto, aumente a sua capacidade de investir na sua economia, o que gera mais empregos. A entrevista completa com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, você assiste no NBR Entrevista, logo mais às 5h10 da tarde. Voltamos logo mais às 4h da tarde ou a qualquer momento com outras notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!